O Big Brother O Big Brother é o rei das audiências O entretenho de homens, mulheres e crianças Peça Guilherme, excelente apresentador E o Pedro Miguel Ramos, já lhe chama professora Novela real da vida, com claridade garantida Agora é o que está a dar O povo anda-se todo em brasa Para ver o que se passa em casa, na casa do Big Brother Riqui, Ricardo e Riquita Maria, João Paulo e Carla Deus vê, ninguém se parte Até Maria, Suzana e Sónia Mário e Célia com seu telmo E o grande Marco com a Marta O Big Brother é o rei das audiências O entretenho de homens, mulheres e crianças Peça Guilherme, excelente apresentadora E o Pedro Miguel Ramos, já lhe chama professora O Big Brother é o rei das audiências O entretenho de homens, mulheres e crianças Peça Guilherme, excelente apresentadora E o Pedro Miguel Ramos, já lhe chama professora E o Pedro Miguel Ramos, já lhe chama professora E o Pedro Miguel Ramos, já lhe chama professora O Big Brother é o rei das audiências O entretenho de homens, mulheres e crianças Peça Guilherme, excelente apresentadora E o Pedro Miguel Ramos, já lhe chama professora O Big Brother é o rei das audiências O entretenho de homens, mulheres e crianças Peça Guilherme, excelente apresentadora E o Pedro Miguel Ramos, já lhe chama professora